Ei, que mau onda Não brincamos mais contigo Que mau onda, não foi Foi mesmo mau onda Apanhaste-me desprevenida Não, fez o ar muito sério Ainda vai a tempo E foi mesmo na nota certa Foi a nota do Marco César, hoje temos letras Muito bem Letras, espero que os ouvintes A esta altura do campeonato já saibam Como funciona, portanto eu vou improvisar A partir de um ponto de partida Cada vez que eu fizer um gesto à Luísa Barbosa Ela vai dizer uma letra qualquer do abcedário E eu começo a próxima frase com a letra Que a Luísa disser E assim sucessivamente Deixa-me só buscar aqui a buzina final E já tem ponto de partida It's the final buzina Quando ouvir isto Significa que a coisa acabou Estás prontinho? Sim, sim Mesmo? Médio Luísa, vamos a isto? Vamos a isto Ora bem, temos connosco o senhor Que acha maratonas e ultramaratonas Coisas para meninos Criou um novo conceito de corrida mais extremo Não é assim? Bom dia Muito bom dia Ora viva Bom dia Bom dia Antes de mais, só obrigado pelo convite Nada No dia mundial da corrida Tínhamos que ter cá o senhor, obviamente Cansado Mas vem ofegante então Vem ofegante Vem de onde? Vem de Setúbal Vem a correr A correr Ok Mas como é que é esse método então de novo de corrida? Olha, isto é muito simples Já está Já lhes tinha dito do método de trás para a frente? Não Não Pronto A corrida consiste no seguinte Você faz tudo de trás para a frente De trás para a frente? Sim, senhora Mas corre de costas, é isso? Não é só correr Então Você começa por chegar a casa Cansado Sim Você começa por chegar a casa cansado Sim Depois de estar cansado Vai tomar banho Sim Depois de tomar banho Entrando Veste roupa Corrida Depois calça aos ténis de corrida Sim E deita-se Diga, diga Não estou Não está a apanhar Não está a apanhar Não Portanto Pronto Você A sensação que chega de cansaço É o suficiente para queimar calorias Não correndo É chamado O processo de trás para a frente Você Tem que sair de casa E entra em casa Cansadíssimo Abra a porta e vai Portanto está a enganar a própria mente Está a enganar a mente A partir da mente se sente enganada Apanha Um globo vermelho que você tem No cérebro E um branco também Mas o branco não entra Um vermei Que você apanha Que vai dar a comunicação Ao É Ao macepo Não sabe o que é o macepo Não, pode explicar É uma parte do cérebro Ah, ok É uma parte do cérebro que é o macepo Vai dar a indicação ao macepo Faz com que pareça cansado Logo que queime calorias Não me leva a mal Mas eu tenho a ideia que você está a inventar tudo isso E que não existe nada Uma cepo Nem nada Olha meu amigo Isso não está Eu casei de trás para a frente E ainda hoje sou feliz Por exemplo Como é que casou de trás para a frente? Eu faço quase tudo na minha vida de trás para a frente Como é que foi o casamento de trás para a frente? Iam-me lá É muito simples Eu conheço uma miúda na rua Sim Tenho uma grande discussão com ela e acabamos Começa logo assim Começa logo assim Ok Só depois de terminarmos Entretanto É que começamos a desatar a escrever convites A familiares Os convites são escritos a familiares Percebe a lógica São filhos familiares Os familiares recebem os convites Sim Não vão a lado nenhum Nós vamos andando para trás Ok Até nos conhecermos Quando nos conhecemos Sim Já estamos fardos um do outro Logo já podemos terminar Ok Já temos pouco tempo Acho que há muita gente que deve estar a ouvir esta conversa E hoje estou feliz com a determinação E eu não estou com ela Há muita gente que deve estar a ouvir esta conversa E deve estar a pensar Já agora como é que se chama? Ezequiel Canário Ezequiel Canário É o mesmo nome eu sei Do famoso acordeonista Do famoso A sério? Ezequiel Canário Está giro Então há muita gente que está a ouvir o Ezequiel E pode estar a pensar Tudo isto é parvo O que é que têm a dizer a essas pessoas? É Realmente Vasco As pessoas podem dizer que eu sou parvo Sim Simbora Simbora Eu estou de simbora então Não Eu não me considero parvo Consideras o quê? Considero-me inteligente Porque olha Eu estou magro Há conta de comer de trás para a frente Está giro Eu começo a refeição para rotar Dou um valente a roto Sim E só depois Entretanto Tenho uma tigela vazia Uma malga vazia Sim Que o meu cérebro dá a indicação Que eu já comi Percebe? E só depois de Sente-me com a tigela vazia Levanto-me outra vez e digo O que é comida? Ezequiel Ao que a minha mulher responde sempre Oh Oh Última pergunta Ezequiel Você é maluco da cabeça Bem Vai Só O que é 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 que é